Pau no kups, pau na xereca, tcheca nova, tcheca velha Não importa se é coroa, não importa se é novinha É pau no bucetão, é pau nas bucetinha É pau nos bucetão, é pau nas bucetinha Não importa se é coroa, não importa se é novinha É pau nos bucetão, é pau nas bucetinha